Eu vou provar nessa aula que peixe bebe água. Quer ver? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a osmoregulação nos peixes. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como powerpoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e se puder, nos apoie, é muito importante para a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma osmoregulação. O que isso significa? Bom, a osmoregulação, em essência, são os processos metabólicos e físicos que fazem com que um organismo tenha perfeito equilíbrio de sais em seus tecidos, a fim de proporcionar um melhor funcionamento do corpo. Em geral, todos os invertebrados fazem osmoregulação, porém existe um grupo bem diferentão e a gente vai falar deles, que são os peixes. Vocês sabem que os peixes vivem em águas marinhas e em águas doces. Eles têm diferenças entre as formas de osmoregulação nessas duas águas. Eu vou explicar cada uma delas. Mas primeiro, eu vou começar a falar do peixe cartilaginoso ou condrict. A osmoregulação, nesse caso, é de forma muito simples. Eles têm a capacidade de manter a tonicidade do sangue. O que isso significa? Ele consegue manter a concentração dos líquidos corporais na mesma concentração da água que ele está inserido. Dessa forma, ele sempre estará em um meio isotônico e não terá problemas com a osmose absorvendo mais água ou retirando mais água do corpo. Ele sempre vai estar equilibrado com o meio. Ele faz isso através da criação de ureia. Eles conseguem sintetizar e armazenar no sangue esse composto. A ureia é uma excreta nitrogenada que é muito importante para a osmose. Ela vai ser constantemente produzida e absorvida pelos rins quando está em demasia no corpo. Também vai ser eliminada na urina. Muito simples, né? Agora a gente vai complicar um pouquinho, porque a gente vai começar a falar dos peixes ósseos, os osteíctes. A osmose, nesse caso, vai ser de forma bem diferente dependendo de onde eles vivem. Vamos entender. No mar, a água possui uma quantidade de sal muito maior do que dentro do corpo do peixe. Isso significa que a água do mar é uma solução hipertônica em relação ao peixe. Ou seja, fora está mais concentrado do que dentro. Dessa forma, como a tendência da osmose é regular isso, a água tende a sair do corpo do peixe através das suas células. Sendo assim, ele vai desidratar. Por mais estranho que pareça, ele vai desidratar dentro da água. Para compensar isso, uma vez que ele não pode perder a água, e isso faria muito mal para o organismo, ele vai ingerir a água pela boca. E mesmo a água ainda sendo concentrada e tendo o mesmo problema, antes dela entrar no corpo, ela vai passar pelas brânquias. As brânquias vão filtrar uma quantidade grande de sal nessa água através de um transporte ativo nas células branquiais. Afinal, tem que ser ativo, porque ele está indo contra o gradiente de concentrações. Assim, depois de filtrada, eles vão ingerir essa água sem sais para balancear a concentração de dentro do corpo. E agora você tem uma nova informação. As brânquias não servem só para respirar, mas também para filtrar. O resto da água que foi produzida pelas brânquias vai ser eliminada na forma de urina. Essa urina vai ser isotônica em relação ao meio. Agora, é tudo diferente na água doce. Na água doce, o meio interno do peixe vai ser mais concentrado do que o meio externo. Ou seja, a água é hipotônica em relação ao peixe. Assim, o peixe vai, por osmose, absorver a água ao redor através das suas células. Uma vez que o peixe está recebendo muita água, e ele não precisa beber mais para filtrar, como no caso anterior, para regular a concentração de sais dentro do corpo dele, as brânquias vão absorver os sais do corpo dele, pois a sua superfície epitelial consegue absorver ativamente o sal diluído. A eliminação do sal vai ser feita pela urina. Então, nesse caso, a urina desses peixes vai ser hipotônica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!